Depois de verificação, o presidente do Poder Legislativo de Campo Morão descobriu que desde o ano de 2009 todos os estudantes deveriam estar isentos da taxa que é cobrada pelo transporte de coletivo em Campo Morão. Bem, presidente, depois dessa verificação foi constatado, então, o que pode ser feito em relação ao assunto? Bom, primeiramente, alunos da UTF-PR fizeram algum movimento solicitando que verificássemos a possibilidade de desenvolver um projeto de lei para usar o transporte coletivo urbano de forma gratuita. Fizemos a consulta e descobrimos que a lei já existe desde 2009, é a Lei Municipal 2462. Consultamos a lei, entrei em contato com a procuradora do município, a Carla Zagotto, a mesma disse que é só agora utilizar os benefícios da lei. Sendo assim, agendei uma reunião com a prefeita no dia 29, agora, a próxima segunda-feira, se eu não me engano, onde a gente vai fazer uma reunião entre a prefeitura, eu e a aviação moroense, de forma a regulamentar, a conscientizar e poder usufruir desses benefícios. Bem, a lei existe, mas até então não foi cumprida, né? Interessante, não foi cumprida. Ela existia, não tem nada que impeça o seu cumprimento e, de forma estranha, a gente tem o benefício e não está utilizando. Bem, e que classe de estudantes, quando a gente fala em estudantes, que serão isentos do pagamento dessas taxas, senhor presidente? A lei é bem clara. Estudantes do ensino infantil, ensino fundamental, médio e superior. Ou seja, a gente contempla todos. E, até mesmo, estudantes de pós-graduação, de ensino à distância, seja graduação ou pós-graduação, uma vez por semana, para possibilitar aquele encontro presencial. Então, é uma lei bastante completa e que tem esse benefício, e agora vamos lutar para poder executá-la. Sem dúvida alguma, é um benefício muito interessante para os estudantes. É uma grande conquista. Muitas pessoas deixam de fazer a sua faculdade ou de estudar porque não têm condições de se locomover. E é caro, né? Todo dia você gastar um pouquinho para o transporte, no final do mês pesa, principalmente para aqueles que têm poucas condições. Então, essa lei, com certeza, é uma grande conquista. Embora não é merecimento meu a elaboração dela, né? A gente está somente se usufruindo de algo que já foi feito no passado. Mas, para a população, isso aí vai dar um retorno muito grande. São pessoas que vão ter maior estímulo para estudar e essa despesa, né? Que ia pesar no bolso agora, vai sobrar aí para, de repente, maiores investimentos ou, de repente, até quem está na graduação fazer uma pós ou quem está no ensino médio poder fazer uma faculdade. E aí E aí E aí Obrigado.